e falem comigo pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal o que que é legal da gente abordar o método de preparo de uma prensa francesa né porque eu já ouvi falar que são dois minutos de pré-infusão quatro minutos de pré-infusão então eu acho que vai muito do sabor que você busca encontrar nesse método de preparo você quer ele um pouco mais suave deixa um tempo menor distração né se você quer um pouco mais acentuado mais encorvado deixa os quatro minutinhos acho que é muito do seu gosto mas é um café super super gostoso vale a pena experiência a gente falou sobre esse método aqui no vídeo mas não falamos desse aqui não é matheus a diferença é o que a prensa francesa ela vai ficar muito mais tempo em infusão com a água então quanto mais tempo a água tem contato com o café mas ele retira os nutrientes do próprio café então aqui mesmo você tem o melhor preparo para se retirar os nutrientes do café tudo que tem de qualidade do café você consegue se trair muito bem aqui e agora vai aprender aqui no canal exatamente bom vídeo galera para vocês falem comigo pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou eberton santana panificador e vou trazer um conteúdo hoje sobre café tô aqui com o nosso supergerente masinho masinho é verdade para mim masinho dentro e aí vai gravar muito bem tudo bem tô feliz porque porque você está trazendo mudança do nosso café precisa melhorando nosso serviço cuidando agora até de conhecer a fazenda entender os propósitos dessa família que está produzindo café então quando a gente tem história para contar mas ele fica mais forte com certeza consegue entregar para o cliente de algo melhor não sei o campo para a mesa do cliente sempre então aliando qualidade tecnologia e atendimento então eles estão nos prestando assim um serviço total e treinando as nossas equipes eu até mesmo brinquei com o Isaac que eu vou virar um barista e vou mesmo e a galera vai acompanhar aqui no canal eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento para poder oferecer o melhor não dá mais para oferecer mais ou menos não dá não dá a pandemia já acabou acabou tá então porque a gente vai ficar nesse negócio café mais ou menos uma máquina mais ou menos então vou trazer especialistas aqui da mesma forma que a gente vai desenvolver as nossas padarias você sabe que a gente tinha um bom trabalho de cafés em são paulo com certeza mas aqui eu confesso que a gente pega nesse serviço né então agora eu tô mais de olho nisso é um café altamente lucrativo atrai muitos clientes para cá então vocês vão entender aí todo o nosso processo de aprendizagem né mas eu tô feliz que você está trazendo mudança no nosso café que precisa realmente melhoria já os clientes já eram de anos e é um outro café um outro café e agora tem a questão da máquina tem a questão dos nossos baristas que a gente vai treinar vamos formar bons baristas aqui se Deus quiser. Aproveitei que eu estava aqui e falei deixa eu puxar a conversa agora vou perguntar para a Cidinha com certeza. A Cidinha que está acompanhando lá tirando o café ela vai te explicar. E ela é uma funcionária funcionária toda exemplar com certeza. Sempre sorridente, sempre alegre, vocês vão conhecer ela agora aqui. Vamos lá? Eu estou aqui com a nossa querida Cidinha. Chamo de Cidinha, Maria Aparecida. Oi Reberta, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda ao canal. Obrigado. No meu Instagram você já apareceu. Já sei. Aqui no canal nunca. Não, aqui não. Estou feliz. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado. A Cidinha, pessoal, ela faz um trabalho aqui, vocês não tem noção na padaria. Quem vier para cá pode conhecer, sempre assim ó, com esse sorriso, sempre alegre e feliz. Obrigado, Eva. Obrigado, viu? É parte da nossa família. Pode vir para cá, gente, tomar o nosso café. Isso aí, Cidinha. E você está aprendendo? Como é que está o treinamento do pessoal? Está bem, graças a Deus. Ó, nós trouxemos, como eu falei, pessoas do mais alto gabarito no mundo dos cafés e estão ensinando vocês. Como é que está? O que você aprendeu até agora? Está gostando? Estou gostando muito. O treinamento está sendo muito ótimo. É uma nova experiência para todos nós. Tem várias coisas que a gente não conhecia ou mesmo não conhecia. Já tem um sede, o sete meses que eu estou aqui no café. Comecei no salão, estou agora aqui no café. E está sendo um prazer. Trabalha também no balcão de pães. Sabe fazer tudo. E colocar o ar. É muito bacana, né, Cidinha, quando a gente aprende. É um conhecimento que a gente leva para a gente, para a vida inteira. Para a vida inteira. É assim, porque eu digo a quem vem, tente aprender de tudo em pouco, porque lá na frente vai ser uma estrutura para você. Onde ele colocar, você sabe. Então é bom. É muito bom, né. E eu tenho que ensinar aqui no café também, as meninas. Legal. E ela faz, cada café que o pessoal vem tirar foto, marca a gente no Instagram. É. É um prazer quando as pessoas marcam a gente, os clientes marcam a gente. A gente se sente muito feliz, porque é um trabalho nosso. Ó, e a gente vai fazer um grande treinamento. Eu também vou treinar, também vou virar um barista, viu, Cidinha? Eu espero você aqui dentro, mas eu... Isso aí, me espere. E aí a gente vai filmar os cafés de vocês. Vamos trazer para o canal receitas, dicas, o que está vendendo, o que não está, para a galera também ter o resultado que a gente tem. O que você acha? Topa? Topa. Obrigado, Cidinha. Eu que agradeço. Agradeço a sua participação. Obrigado. Eu vou falar com vocês sobre os cafés, aproveitar eles aí, tirar algumas dúvidas, tem um café bonito ali que eles trouxeram, um método diferente, né? Com certeza, eu vou treinar também. Obrigado, Cidinha. Tchau. Eu estou aqui com o Matheus, que trabalha no Café Fazenda Floresta, que é a Ferrari dos cafés no Brasil. Então eu estou trazendo o melhor para cá, meu irmão. O melhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Pela verificação aí, com a equipe, com o carinho. Eu te agradeço pela oportunidade. O rapaz tão novinho, imagina o futuro que esse menino tem com as mãos. Vocês vão ver o que ele está fazendo, galera. Mas, ó, quero entender o que é isso aqui. Então, você trouxe tudo isso para a gente, para falar sobre métodos, né? E eu vendo meus amigos em São Paulo vendendo cafés a 14, 18 reais. E por que eu não estou vendendo ainda, Matheus? Aí o Matheus trouxe, junto com a Luciana, que vocês também vão conhecer. Vem aqui, Lu, comigo. Deixa eu apresentar você no canal. Essa é a Luciana. Tudo bem? Vem, graças a Deus. Uma barista há quantos anos? Quinze anos. Quinze anos. A melhor, a melhor barista de padaria do Brasil. Pode seguir ela no Instagram, eu vou deixar marcado aqui embaixo. E Lu, você vai ajudar a gente com esse conteúdo sobre o mundo dos cafés. Sim. Que é tão importante para as padarias, né? Isso, muito importante. E o Matheus está com você. Está comigo, o Matheus é meu parceiro. E aí, ele é bom? Bom demais. Legal. Ó, eu vou pedir, Lu, para vocês explicarem para a gente que são esses métodos, porque que esse café tem tanto valor agregado, qual que é o diferencial deles. Vocês podem dar uma palhinha para a gente aqui no canal? Sim. Pode começar. Quer começar pela prensa? Pode começar. Vamos lá, Matheus. Por favor. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre o nosso método filtrado. O intuito dele é o quê? Todo método de café filtrado, ele vai reter mais sabor, ele vai deixar passar mais sabor em relação ao filtro. Hoje, no mercado, trabalhamos com filtro de papel. Filtro de papel, ele retém muitos sabores, muitos olhos naturais do próprio café. Aqui, nesta versão, ele já em metal é diferente, porque o papel ele não vai reter as gorduras, não vai reter os olhos naturais. Então, aqui você vai passar tudo que é bom do café. No metal, não vai reter. Exatamente. O metal não retém nenhuma essência do café. Então, aqui você tem o café puro, a melhor essência dele. O melhor sabor do café. O melhor sabor que você poderá ter, você vai sentir nesse método. Mais do que o Café Expresso. Mais do que o Café Expresso. Por isso que tá... Até na moda, né? A gente vê por aí, o pessoal postando muitas fotos, notando Instagram de padarias, que já estão trabalhando com métodos. Muito legal. Hoje em dia... É melhor, então? Exatamente. Hoje em dia, ainda mais com o público mais jovem, é muito legal esse intuito, porque você mostra pro pessoal que não é só o Café Expresso, que muitos métodos, e cada método tem uma história diferente. E isso é o legal de você poder mostrar e proporcionar pro seu cliente... E aí, Matheus, você tocou no meu coração. Quando você tem uma história pra contar... Quando você tem uma história é diferente. Aí não tem valor, aí não tem commodity. Não tem. Ah, é farinha, custa um real, tem que vender por dois, não existe. Não existe. História, cada um tem o seu, cada uma... Cada grão de café vai ter a sua história. Cada pessoa que tira o café vai ter a sua história pra contar. Porque se você parar pra pensar, vamos supor que um casal apaixonado vem aqui na sua padaria. Eles pedem um café e o café é o melhor que eles já tomaram. O método que eles tomaram foi exatamente esse. Eles vão se lembrar desse método porque foi um método incrível. E só vai ter um método. Só vai ter aqui. Só vai ter aqui. Então, Matheus, a gente tem que tomar conta do café. É claro que, galera, a gente tá falando do melhor café do Brasil. E fazer método com ele é muito mais fácil, né Matheus? Mas quando o cliente vem pra cá, vocês vão ver os depoimentos dos clientes, galera. Tá mudando radicalmente. Só que a gente precisa ainda treinar toda a equipe, né Matheus? Exato. Que podem chegar pro cliente melhor. Você vai fazer um cafezinho aqui? Vou fazer agora o cafezinho pra vocês. Então, vou esperar. Você vai fazer lá? Então, enquanto isso, eu vou chamar a Lu então. Certinho. Sabe por quê? Você falou de café. Eu não sei vocês aí. Comentem aqui embaixo. Quem é que coloca açúcar no café? Porque Lu, tô vendo esse café e aí isso remete ao café que a gente tomava em casa, né? Que a nossa mãe fazia, a nossa avó fazia. Esse cafezinho que geralmente a gente coloca açúcar. E aí quando eu comecei a trabalhar em padaria, os entendedores de café falavam assim pra mim. Não, Everton, você não pode colocar açúcar senão você não vai sentir o sabor. E eu me habituei a tomar sem açúcar. Tem sentido isso? Ou não? Sim, tem sim sentido. É que assim, o café tem que ser uma experiência boa pra você em todos os momentos, né? E como você disse, antigamente as pessoas costumavam colocar o açúcar, né? Hoje em padarias que trabalham ainda com a Monarca, muitos já não colocam mais o açúcar no café. E antes nós tomávamos o café de Equador, nas Monarcas, com aquele melaço, né? Era um café cheio de açúcar. Hoje as pessoas, até por saúde mesmo, buscam um café sem o açúcar. Quando você trabalha com café na linha dos cafés especiais, você não precisa adoçar. Isso é bom, né? Pra você, pra saúde, é bom você trabalhar com um bom produto. E é assim, eu acho que o café tem que ser uma experiência boa. Então você tem que se sentir à vontade em adoçar da forma que você quiser ou nem adoçar. Então você falou de quesitos como uma melhor qualidade de vida, porque menos açúcar, a gente vai viver mais. E quem toma muito café, pessoal, faz diferença colocar açúcar, né? Então isso é muito legal. E também entender como se faz, como se prepara, né, Lu? Tem essa questão do filtro de papel e o filtro de metal que o Matheus falou pra gente. Também é um diferencial a gente trazer isso pros nossos clientes, né? Sim. Que é algo que nem em casa a gente consegue fazer, muitas vezes. Só aqueles que são amantes de café mesmo. De café, isso. Quando eles saem na rua, eles procuram. Procuram. Hoje as pessoas buscam muito, né, ter essa experiência do café coado na mesa, métodos de preparo diferentes de café também, que é muito, é bom conhecer, né, desperta a curiosidade, né, de saber quais são os favores pra cada método de preparo. E cada café libera a sua doçura, libera, né, os seus óleos essenciais, onde você traz um café mais frutado, um café mais doce, um café mais silencio. E quando o cliente enxerga na mesa do vizinho um café assim, Lu, o que acontece? Ele também pega um café de um, certeza. Tem como você recusar um café desse? Eu acho bem difícil, eu acho que ele tem um apelo comercial muito forte, né, Lu? Por isso que você consegue agregar tanto valor, né? Isso, isso mesmo. Olha o cheiro que tá aqui no ar, já mudou. É um aroma gostoso, né? E assim, é aquela experiência gostosa de você tá tomando um café que remete muito às lembranças, né, de um cafezinho de coador da vó, né? E você tá num bate-papo legal com um amigo. Então é gostoso você provar esse café na mesa, preparando um cafezinho de coador. Diferente dos cafés que já vem preparados, né? Que você pede, que são os mais tradicionais, né? O que a gente costumava tomar antigamente. Hoje as pessoas buscam mais uma experiência nova. E até nas padarias é legal você ter tocado nesse assunto, eu já trabalhei muito com a Monarca, né? A Monarca eu vou até pedir pra nossa edição. A gente fala Monarca por uma experiência de exemplo, né? Monarca. Sim. Mas olha, eu acho que 90% das padarias tem a Monarca, né? Tem a Monarca ainda. É, Monarca, aquela máquina tem uma coroazinha em cima, eu já trabalhei muito com ela em São Paulo. Vou pedir pra nossa edição colocar uma foto dela aqui, talvez você conheça. E o café na Monarca ele já é adoçado. Já é adoçado. Eu sei que a gente preparava e sempre tinha uma pessoa pra preparar o café porque sabia exatamente a quantidade de açúcar. Não era o café, o açúcar era o problema, né? É, o açúcar. É mais açúcar do que café, na verdade, né? E hoje mudou muito. Trabalham ainda com a Monarca, muitas padarias, né? Trabalham com Monarca assim, ou com a Ban, né? Mas já não colocam no açúcar, deixa o cliente à vontade pra adoçar da forma que ele quiser. E muitos hoje ainda nem adoçam mais o café. Que é o meu caso, eu tenho a Ban aqui. E vocês vão acompanhar todo o processo de mudança no café, que eu vou revolucionar aqui. E vou falar em resultado pra vocês. É, mas foi incrível você ter trazido isso pra gente porque essa questão da saúde hoje, ela é muito requerida. Ela é muito buscada pelas pessoas. Hoje que nós vamos ao médico, infelizmente louco, eles mandam a gente cortar o pão. E aí eu até entendo porque o processo do pão, ele foi tão industrializado. E o processo de fermentação acelerado, que começou a fazer mal mesmo pra muitos organismos. Nós não fazemos isso nas nossas padarias hoje em dia, mas lá atrás se fazia. Então, hoje nós temos um monte de gente que não consome pão, por exemplo. E tem pessoas que atacam o café também. Mas por quê? Porque consumir muitas xícaras de café com açúcar, você tá consumindo algo que realmente faz muito mal. Aí claro que tudo em excesso vai fazer mal, até a água. Mas é algo que a gente precisa daqui pra frente ter um olhar mais clínico, um olhar mais apurado, mais preocupado com os nossos clientes. Porque eles estão almejando isso. Por isso a importância de trabalhar com o café com uma qualidade boa, né? Prestar bem atenção no café que você vai trabalhar. E sempre buscar sair do tradicional e ir pra uma linha de um café mais especial. Custa um pouco mais alto? Sim, mas se nós fizermos aquela continha de rendimento por xícara, você vai ver que você acaba economizando até no açúcar. Porque o café já é doce naturalmente, então você não precisa adoçar. É só saber preparar um bom café mesmo, que é o que a gente vai fazer aqui. E essa continha, eu vou trazer pra vocês, como já falei no vídeo do café, vai trazer uma economia pra gente. Uma economia não, um acréscimo em faturamento de quase 300 mil reais num ano aqui pra Pondoro, utilizando um café mais caro. Porque como ele é um café muito superior, a gente consegue ter muito mais eficiência na hora de extrair o café. Então, eu vou falar muito sobre isso também, mas hoje eu não quero trabalhar com mais ou menos. Aquele café que todas as padarias trabalhavam louco. Eu acho que hoje a gente tem que ir pro outro nível. As cafeiterias estão se especializando e as padarias não podem ficar pra trás. Isso mesmo, e isso vai ficando cada vez mais gostoso, né? Porque você sabe que você vai chegar no estabelecimento, nem importa as cafeterias ou padarias, e vai sempre tomar um café agradável. Você adoçando ou não, porque tem que ficar na sua escolha, é o que te agrada. Porém, sempre buscando o melhor pra sua saúde e pro bem estar de todos, que seja uma experiência agradável, né? E quem é que recusa um cafezinho desse? Físico. Sem açúcar mesmo? Sem açúcar. Impressionante. Tô apaixonado pelo café fazendo as flores. Tô apaixonado. Tô apaixonado. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E se quiser, vem aqui tomar um cafezinho comigo, que você vai acompanhar tudo isso que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que é algo inédito no Brasil, porque a gente está investindo num café que poucas padarias estão pensando em fazer um investimento assim. Ou em melhorar a qualidade do seu serviço junto com o café. O produto final para entregar para o seu cliente é um valor muito mais agregado. Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Obrigado pela participação. Obrigada por ter. Você vai ensinar a gente a fazer muitos cafés, não vai? Vamos, vamos sim. Terceiro. Galera, tchau. Tchau.